E bota especial nisso, porque se você, como eu, um admirador das produções culturais do Brasil e do mundo, naturalmente, deve estar orgulhoso do que a Pauliceia tem apresentado. As cortinas se abrem e você vai aplaudir de pé, porque o fomento à produção cultural aumentou. São novos espaços para shows, espetáculos teatrais, musicais da Broadway, cada um melhor produzido que o outro, número de stand-up. E hoje nós só temos dois grandes responsáveis pela dedicação e a ampliação do acesso à cultura aos brasileiros. Eles são jovens, antenados, modernos e, claro, pra lá de cultos. Estou recebendo os curadores, atores e produtores culturais. Frederico Reder, que estreia com a gente e, naturalmente, uma das pratas da casa, Maurício Machado. Obrigado por terem vindo os dois. Nossa, muito obrigado pelo convite. Imagina, Maurício. Eu já começo com ciúme. Ele estava dizendo assim, ele falou assim, não, obrigado por ter ido na minha inauguração. Na minha você não foi, eu acho que eu vou inaugurar de novo. Aqui em casa pode ir, o Rony também, por favor. Mas irei com prazer. Porque ele é meu pé de coelho há muitos anos nos meus projetos, nas minhas produções nesses anos todos. Você pode dividir esse pé de coelho? Fora as vezes que as pessoas me perguntavam pelas ruas, isso é verdade, se eu não era parente, se eu não era filho dele, se eu não era... Será que é o cabeçuleza? Deve ser o olho. O olho, o olhão lá. O olho, o olho. Nós apresentamos, nem se você se lembra, nós dividimos palco no ginásio do Ibirapuera há muitos anos atrás, numa festa de uma empresa, que eu não vou dizer o nome, de 25 anos, e aconteceu esse episódio. As pessoas falam, mas você é filho? Você é sobrinho dele? Ele... Evidentemente que você estava num camarim muito bonito... Tapuera. Tapuera, menino. Evidentemente... Fez publicidade, o outro não queria fazer. Não, o Rony disse. E você estava num camarim muito bonito, com as toalhas bordadas. Eu estava no depósito. Ah, não! Imagina que eu nunca fiz exigência nenhuma quando eu estava olhando. Maurício, você está à frente da curadoria artística de uma nova casa de São Paulo, que é o Jota Safra. Eu fiz um depoimento, inclusive... Emocionante. Não, foi emocionante, não. Foi o que eu sinto de verdade, né? E o espetáculo de inauguração, inclusive, foi com aquela bonitinha que eu adoro, Natália Timberg. E quando eu digo emoção, é emoção mesmo, porque num país em que a prioridade nunca foi a educação, quanto mais a cultura. Então, quando acontece, na verdade, um evento desse, um investimento desse, tão pesado, eu tenho que ficar muito feliz. O que é que você fale para mim? Bom, Rony, esse era um sonho de 27 anos de carreira como ator. A gente estava até conversando um pouco sobre isso. Você não tem se de idade? É, eu quero ver assim. Não é que eu disfarço bem, né? Mas não tem botox, não, viu? Era um sonho muito grande, meu. O grande sonho da minha vida sempre foi ter um espaço. Eu estava comentando isso com o Fred, assim, eu nunca pensei assim, ah, eu quero fazer a novela das oito, da Globo. Meu sonho sempre foi ser um homem de teatro. Não que a novela não seja importante, ela é, e ela me ajudou, acho que eu fiz, em muitas coisas na minha vida. Mas esse foi sempre o grande sonho meu. E a gente vive um momento onde os templos, né, como você disse, os templos da cultura no Brasil estão sendo fechados, né? Estão virando supermercados, igrejas, estacionamentos. E o governo não tem cumprido o seu devido papel, que é enaltecer a cultura, que é fazer da cultura um papel preponderante para a sociedade. Então, a gente vê empresas como a que apoia o Fred, eu posso dizer? Pode. A NET e o Banco Safra, que nos apoia, fazendo um papel que seria um papel do governo. Do governo, correto. E, bom, é isso. Então, assim, é um prazer enorme. E eu, como homem de teatro também, queria muito ter inaugurado o meu teatro com uma pessoa da palavra, e com a palavra, e com o teatro. E com o monólogo maravilhoso. E eu inaugurei com o Fernando Pessoa, com o Bocage, com a Adélia Prado. Ah! Que coisa boa! Eu não inaugurei com palavras, mas muitas palavras. Um paralelo aqui da gente, eu já inaugurei com o Gilberto Gil, cantando João Gilberto. Ah! Também falou boas coisas, já me lembro. Nossa! Eu quero só passar o endereço do J. Safra, que é na rua Iosef Cris. Isso, na Barra Funda. Na Barra Funda, número 318. Eu queria saber como é que faz para chegar, aí botaram aqui na ficha. Ela é paralela à Avenida Marquês São Vicente. E o acesso é pela Praça Pascoal Martins. Isso. No próprio site do teatro, www.teatrojsafra.com.br, tem a localização. Você clica em como chegar. Aí, inclusive, para transportes públicos, explica direitinho como chegar de metrô, de ônibus. E tem valet no teatro. A gente cobra um valor de valet bem abaixo do que é cobrado nas casas noturnas da Barra Funda e nos shoppings. O serviço de valet custa só R$ 25. É uma rua enorme, tem muito lugar para parar também. A gente tem um serviço de segurança, é importantíssimo dizer isso, muito grande e pesado na rua, para o conforto do público. O serviço de valet e o estacionamento conveniado. Tem tudo, tem o teatro. O teatro é tudo, né? O Fred, você depois de reinaugurar um dos símbolos do teatro carioca, que é o teatro Nete Rio. O antigo Tereza Raquel. O antigo Tereza Raquel. Tem que falar isso, como a gente fala aqui, antigo Palace. Antigo Tereza Raquel. Estava as moscas, fechado há anos, e o Fred que abriu e que... Ficou 10 anos fechado, né? Isso foi para a gente uma vitória. Porque ele, depois de dar... A Tereza fechou, ele fechou em 2000. E aí ele ficou paradinho e depois virou uma igreja. Aí depois ele ficou parado 3 anos. Quando eu cheguei no teatro, não tinha nada, não tinha um teatro. Tinha uma caixa de cimento. Aí as pessoas falam, poxa, você herdou essa história. Eu falei, eu herdei duas coisas. O cimento e a história, porque eu refiz o teatro inteiro. E é claro, é um ponto, as pessoas conhecem. É um palco muito importante. Foi tanto lá. É, Fatal, Gal Fatal, Expresso nos 222 do Gil, Gotadá, Gotadá. Gotadá ensaiou lá, né? Bibi ensaiou lá. Paulo Pontes escrevia lá na coxia. Bibi me conta detalhes. Então, me lembro, ela conta, que eu saía do camarim e Paulo estava aqui na minha frente, já com uma nova letra, sabe? Ela conta detalhes. Então, é um teatro de muita história. É um teatro de pós-ditadura, ali, ditadura, no mesmo corredor da opinião, né? Isso, meu vizinho era a opinião, que hoje é um juizado, que é um juizado de pequenas causas, que em breve, quem sabe a gente expulsa a juíza, minha amiga querida de Loa. Não, mas nós estamos trazendo agora, você está trazendo agora para São Paulo. Essa aqui é a grande notícia, porque você está prestes a abrir aqui um novo teatro lá no shopping. Já inaugurou, né? Você não foi. Não fui, não. Por isso está falando prestes aí. Já inaugurei. Estamos no shopping Vila Olímpia. No shopping Vila Olímpia. Ali na Olimpíadas. Aí, aqui as pessoas perguntam assim, né? Rua das Olimpíadas. Assim como você, me falam, Fred, mas lá no Rio você herdou o público do Teatro Tereza Raquel. E aqui? Aí eu costumo brincar. Eu falo assim, aqui eu herdei dois públicos. O da minha esquerda, do Antigo Tom Brasil, e da minha direita, do Via Funchal. É verdade. Porque eu estou no meio, eu estou no eixo. Exatamente. Eu estou exatamente no meio. Eu tenho a mesma distância que eu tenho para o Antigo Tom Brasil, eu tenho para o Via Funchal. Então, aquela é uma região que já tem vocação de receber esse público da música, do teatro, porque o Tomzinho, que é um dos meus queridos amigos do Grupo Tom Brasil, eles sempre fizeram uma casa de espetáculo que tinha teatro, tinha música, tinha dança, tinha todo tipo de manifestação cultural. Me apresentei lá pelo menos umas 15 vezes. Então. Então agora falta ir para o Net Rio, aí depois para o Safra. Vamos dividir. Net São Paulo, Net Rio, eu quero também. Quando eu cantava. Mas volta a cantar. A gente vai cantando. Não volta, não? Não, não. Teatro Net São Paulo fica no Shopping Vila Olímpia, no quinto andar. Quinto andar. Rua das Olimpíadas, 360, todo mundo sabe onde é que é. Eu estive lá duas vezes, fui na inauguração, que ele não foi na minha. E estive lá ontem no espetáculo. O Rony foi me representando. Obrigado, a gente combinou. E fui ontem no espetáculo da Ana Botafogo, do Carlinhos Jesus. Minha querida. Que estão lá hoje, agora. Eu devo dizer que, para mim, inclusive, como homem de teatro, torno a dizer, é muito emocionante ver um cara jovem também e fazendo um trabalho tão esmerado. Porque o teatro, ele é... Depois ele vai ter a opinião dele no meu. Mas, muito bem cuidado sobre todos os detalhes, sabe? Você vê uma equipe bem treinada, bem vestida, atendendo bem. O teatro com condições técnicas para receber qualquer tipo de espetáculo. Isso é amor à camisa? Isso é... Claro que é. É paixão. Paixão. É a nossa história, né? Está se divertindo. É a nossa Disney. É. A gente tem que arrumar, tem que pintar, fica todo mundo olhando. Eu falei, gente, Disney. Isso. Tem que estar completo. E o universo conspira, né, Rony? Porque, assim, não por acaso eu abri o teatro com aquilo que norteou e que pautou a minha vida inteira nesses 27 anos de carreira, que foi paixão. E abriu com o espetáculo intitulado Paixão. Então, as coisas não acontecem por acaso. Não, Deus é tricoteiro. Exatamente. Bom, ficou muitíssimo claro agora que vocês contribuem muito para o cenário cultural aqui do nosso país e, fundamentalmente, de uma cidade como a nossa. Eu sou carioca também, você sabe, mas eu sou... Nós somos, né? A mesa é de cariocas, né? Eu sei. Em São Paulo, inaugurando teatros em São Paulo. Porque eu tenho absoluta paixão por essa cidade, que emocionalmente me deu tudo na minha vida. E eu acho que São Paulo respira a cultura. Mas o que o público de São Paulo quer ver hoje em dia? Esses grandes musicais, maravilhosos, eu vou a todos. O que será? Eu acho que a gente está numa cidade de 11 milhões de habitantes. E eu acho que... A grande São Paulo, nós estamos com 14... É claro que, por exemplo, trazendo como exemplo o Paixão, esse espetáculo que o Wolf Maia dirigiu, que a Natália abriu no nosso teatro, era um desafio colocar num teatro de 633 lugares, um monólogo... Teatro Novo. Um teatro novo, na Barra Funda, que nós só temos o Teatro São Pedro. Isso é uma coisa corajosa. Corajosa, para abrir um teatro, né? E eu fiquei muito feliz, eu estava falando isso com o Fred, eu fiquei muito feliz em ver que há público para a palavra, há público para a poesia. Então, há público para a Ana Botafogo, para o Carlinhos Jesus, há público para todas as manifestações artísticas. Se você tem um crivo da qualidade, se você faz com paixão, com dedicação e com esmero, o público vem. Eu vou te contar um pouco de como eu penso essa história, que é assim. Todos os públicos existem. Eu costumo dizer que as pessoas me perguntam, sempre que eu vou no programa, no debate, o que for, Fred, mas existe público para o drama, para a tragédia? Você acha que as produções têm que ser patrocinadas? Eu acho que tudo tem que ser patrocinado, eu acho que todo teatro tem que existir. Eu acho que é muito importante ter um teatro de 800 lugares, mas é muito importante ter um teatro de 50 lugares. Claro. Eu acho que existem diferenciais nessa forma de produzir, nessa forma de atuar, nessa forma de gerir espaço cultural e me perdem opinião a respeito de tudo isso. E eu penso assim, tanto o NET Rio quanto o NET São Paulo, eu tenho um posicionamento de fazer um teatro para todos os públicos. Eu brinco que é o palco de todas as artes, consequentemente, plateia de todos os públicos. Então, a gente trabalha de domingo a domingo. Segunda, terça e quarta eu faço música. Os maiores nomes da música, Rio e São Paulo. Agora eu faço dança. Hoje, amanhã, tem. Ana Botafogo, Carlinhos e Jesus. Nós estamos hoje e tivemos ontem. Então, eu acho que tem espaço para todo tipo de espetáculo e todo tipo de texto. Olha, para corroborar o que você disse, o Brasil acha um país riquíssimo em relação à cultura, mas paupérrimo no investimento cultural, que é o que você estava falando e reclamando. Tem que ser patrocinado? Sim. Agora, até a página 2, porque tem vocês e tem, na verdade, os patrocinadores. Mas eu queria saber o seguinte, como é que a gente pode renovar o interesse do brasileiro pela arte genuinamente brasileira? Eu vou começar agora, vou interromper. Eu tenho um orgulho, um orgulho da arte genuinamente brasileira, que até os produtores, o povo meio que briga comigo. Acha que até é um certo preconceito, mas não é. Eu acho que é um pós-conceito. Porque, assim, vários teatros, como você disse aqui, anunciando a nossa pauta, se posicionar aqui, prioridade do musical da Broadway. Vários teatros em São Paulo estão há 10 anos com musicais da Broadway. E alguém precisava dizer no mercado, assim, a prioridade aqui é do artista e da cultura brasileira. Então, olha que orgulho, que prazer a gente tem e como que a gente forma esse público. O Rio, eu inaugurei com o Bibi Ferreira. Minha querida, minha querida amiga. Comemorando 90 anos. Eu produzi um show com o Nilson dos 90 anos pra inaugurar o teatro, com a orquestra. Foi lá, porque foi o palco que ela fez Gota d'Água, ela ficou felicíssima com isso. E depois, Erivelto com Marília, que vai fazer com você. Marília Pera fazendo Erivelto Martins, que vem pro teatro dele. Depois eu fiz 70 anos de Milton Nascimento, o fenômeno Tim Maia, Cazuza, Centenário de Luiz Gonzaga. Eu acho que essa cultura brasileira, a gente tá num momento em que a gente tá reinventando. Lembra de Chanchada, revista? A gente tá voltando lá atrás e a gente tá indo pra nossa essência, que é fazer música, que a gente já tem esse know-how. E falando assim, peraí, vamos fazer o nosso teatro musical brasileiro? Que é uma coisa que eu, quando tinha 20 anos, dirigi aqui em São Paulo o musical brasileiro. E eu acho que a gente tá nesse momento. Elis Regina é um sucesso no Teatro Alfa, sabe? Você tem vários musicais brasileiros contando histórias de grandes heróis, de grandes artistas, de grandes homens, de grandes mulheres desse país. Então, a gente pega uma moda, entre aspas, que eu adoro, o musical da Broadway, que tava aqui com muito patrocínio, com muito público, formando esse público. Cláudia Raia vem fazer musical brasileiro há muito tempo. Não fuja da Raia, os raias todos, né? E ela vem formando esse público. Então, agora, eu acho que a gente tá um pouco mais patriota. Eu acho que nesse momento que a gente tá... A gente tem muita coisa ruim pra melhorar, mas eu acho que tem muita coisa boa, a gente tem que ver como a gente evoluiu nesses últimos tempos. Olha quantos palcos. Há quantos anos não se inauguravam, sei lá, dois, três jatos nessa cidade. Não havia espaço. Não havia espaço. Então, eu acho que tudo tá indo pra melhor. Eu sou otimista. Eu acho que a gente tá indo bem. Deve ser mesmo, otimista, porque esse cara, você soube, dirigiu um circo na Arábia. É verdade. O que é isso? É verdade. É verdade. Não, o Fred dirigiu um circo na Arábia Saudita. Quê? Diferente do Maurício, meu sonho nunca foi ter teatro. Meu sonho sempre foi ter circo. E eu fui morar no circo, vivi assim. E até que eu recebi um convite e fui pra Jeddah, a cidade do Bin Laden. Uma loucura. Eu cheguei do lado do circo, tinha uma empresa, chamava Bin Laden Company. Falei, gente, como que eu saio desse circo agora? Será que eu tô seguro nesse lugar? É que a família é grande. É, eu sei, a família inteira ali, né? Vai explodir o circo, né? Mas imagina, foi uma temporada maravilhosa. Eu morei na Arábia em 2004, morei em 2006, fiz um circo lá. Eu faço loucuras. Agora, a maior loucura que eu vou fazer na minha vida é me aposentar e virar palhaço de circo. Que isso vai acontecer. Eu largo o chat pro Maurício, eu cuido dos meus e dos dele, e aí a gente vai morar no circo. A gente tá falando, né, que hoje a iniciativa privada ocupa o lugar da iniciativa pública, fazendo essas coisas. E nós temos exemplos tão claros aqui, nessa cidade que nós três amamos, embora não tenhamos nascido nela, o Cine Belas Artes, por exemplo, você vê agora, grita daqui, grita dali e de repente tá aí. Ficou fechado três anos, menos que o Tereza Raquel, e foi reinaugurado em grande estilo, aliás, em grandioso estilo, com filhas, com tudo. Mas isso por quê? Porque nós, a sociedade sempre desorganizada, de repente se organiza, se mobiliza e acontece por nossa causa. Na opinião de vocês, essa história do Belas Artes, você tá falando muito pouco, Maurício, vou falar agora pra você. É uma forma de revitalizar o centro, a cultura da cidade. Quando eu cheguei do Rio aqui, eu não entendia nada. Eu fui ao cinema, no centro da cidade, antes, tinha um quarteto de câmara, eu sou apaixonado por música do século XVIII, tocando Mozart. Eu fiquei doido, depois é que começava o filme. Hoje, cinema passa filme pornográfico. Pois é. Você acha que isso vai contribuir pra essa revitalização? Tá certo que é ali na Praça Roosevelt e tal, não? Olha, Rony, eu como ator, inclusive, participei durante muitos anos e continuo participando de um projeto que tem no MASP, que é o Letras em Cena. É impressionante o público que o Letras em Cena, por exemplo, tem as segundas-feiras que lota o teatro do MASP pra leituras dramatizadas. Então, quer dizer, isso, pegando carona um pouco no que o Fred disse, já exemplifica que São Paulo tem público pra tudo. O governo, infelizmente, capengamente, não faz o papel que deveria cumprir e fazê-lo. Pra você, simplesmente, por exemplo, no caso do Fred, ele tá dentro de um teatro de shopping, o que facilita um pouco a operação. Sem dúvida. No meu caso, eu tô num teatro de rua, o que é uma coisa bem mais complicada, porque os teatros de rua tendem a fechar, e isso é uma realidade, por causa da violência urbana, por causa da dificuldade dos acessos e das pessoas quererem comer pizza, depois jantar. Isso é... Você pode jantar aqui e janta na pizza. Aliás, não estão jantando com você, porque esse... Aliás, eu não sei se janta ou se fala. É, se fala, fala um pouco. Eu falo, você janta. Não tem problema. Mas eu acho que a iniciativa privada tem pego pra si um papel que seria preponderante pro governo. E ela tem contribuído pra que a gente reinvente a roda, como o Fred disse, da gente resgatar coisas e valores passados, artísticos, que é um legado que gerações passadas de Ítalo Rossi, Bibi Ferreira, Natália Timber, Marília, Fernandona, Juca, todos eles deixaram pra gente e da dramaturgia que vem sendo esquecida. A gente, hoje em dia, a gente não tem mais acesso aos grandes autores nacionais e mesmo aos clássicos. Então, isso, hoje em dia, com toda a gama ainda de concorrência que nós temos, com a TV a cabo, com a violência... Com a internet, com a internet, com tudo, é um detalhe a mais que a gente tem que... Você sabe, você falando essa história pra mim, eu acho uma coisa tão maravilhosa, fundamentalmente porque vocês são jovens. E você falando dos grandes clássicos e coisas que a minha geração, de fato, insensa até hoje, né? Eu acho que esse acesso à cultura que vocês promovem, com a mentalidade, claro, em função até da cronologia, é uma mentalidade jovial, antenada, como é o caso de vocês, eu acho que faz toda a diferença nessa hora. Minha visão, não pode ser que isso seja errado, eu acho que isso é uma ousadia que vocês estão fazendo. Não sei se essa é a palavra de ordem, mas é coragem, tudo bem, mas é uma ousadia. E eu fico muito feliz que vejo que nem tudo está perdido. Falei bobagem? Não, mas eu acho que eu tenho uma coisa que... Eu tenho conhecido o Fred mais de um tempo pra cá e as nossas vidas têm se cruzado e muito, essas semanas têm se cruzado muito em função das entrevistas, nas matérias que a gente dividiu, as capas de matéria e dos jornais, da imprensa toda. E eu vejo, vendo o trabalho do Fred, que nós temos praticamente a mesma idade, tem uma coisa muito incrível que é nós reconhecermos e enaltecermos os valores que muitos não são valorizados hoje em dia. Rony, eu vou te dizer do fundo da minha alma, eu estou pulando de alegria de receber todos os artistas que eu pensei pro meu teatro. Eu estou pulando de alegria de poder mostrar pro público Ângela Maria e Calbi Peixoto juntos cantando. Beleza, vieram aqui inúmeras vezes. As novas gerações precisam, Rony, saber que Ângela Maria e Calbi Peixoto são as maiores vozes desse país. E outra coisa, uma informação importante, eu faço eles durante a semana, segunda, terça e quarta, e esgoto em Copacabana, é um sucesso, eles já são prata da casa lá. É uma maravilha, porque a gente está pegando uma galera, levando pro Rio, Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, pessoas que não iam pro Rio toda hora. Agnaldo Raiol, eu adoro. Eu adoro, ele chega lá no teatro e esgota. Que voz é a voz do Agnaldo Raiol, que voz é a voz do Agnaldo Timóteo. É uma maravilha. As novas gerações podem até não se identificar com o repertório. Ok, respeito. Mas as pessoas não podem ser... Entolhadas. Pro potencial vocal que eles têm. É uma coisa impressionante. Então, a nova geração, a juventude, se não for pessoas como nós e outros tantos Brasil afora, de dar espaço pros grandes artistas desse país e também pros novos valores desse país, que tem talento, eu acho que a visão que nós temos não é só uma visão de artista e resgatar nada, porque Angela, Maria e Calbi Peixoto são os maiores. Eu não estou resgatando nada. Eu só estou trazendo pra um olhar e pra um foco e pra um refletor e potencializando quem eles já são. E com um olhar pro novo também, pro talento. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho da gente. E tomara que abram novos teatros, novas casas, em shoppings, em rua e tudo mais. Voltando a essa coisa da rua, eu sou muito nostálgico, sou muito romântico. Eu acho uma maravilha. Bem-vindo ao clube. Eu acho uma maravilha. Você poder ir no teatro de rua, ir ali na Brigadeiro Luiz Antônio, nossa Broadway paulistana, ter um pipoqueiro na porta e você poder chegar no teatro, você deixou o carro. Eu acho o máximo o teatro de rua. Eu estou hoje dentro do shopping, mas eu acho que é uma coragem e é bonito e é necessário. Você estava falando dos cinemas com o filme pornô. A gente precisa revitalizar aquilo. Aqui no centro de São Paulo é uma região que precisa ser revitalizada. E as pessoas vão. Eu acho que onde tem um bom espetáculo, onde tem um bom serviço, as pessoas vão. Não tenha dúvida se o teatro vai ser um sucesso e espero que o meu também. Vou te falar. Eu tenho um pouco de resistência, às vezes, até fazer compra, shopping, tudo. Eu sempre gostei de loja de rua. É uma delícia. É verdade. Agora, o cenário teatral brasileiro foi, vamos dizer, de certa forma revolucionado. O que eu tenho acompanhado. Eu vi várias situações do teatro. Então, primeiro nós nos rendemos aqui ao teatro musical, que eu acho que foi um grande caminho para motivar esse... Os investidores, inclusive. Os investidores. Esse caminho que a gente faz de sair de casa e ir até um teatro. Sucesso absoluto no mundo inteiro e aqui também. E produções sensacionais. Isso foi uma revolução, como você falou, de investimento em atores, em cenários. As produções brasileiras eram muito uma bem vizinha. Sim. Agora, histórias, adaptações, enfim, textos maravilhosos. Eu acho que é necessário muito dinheiro para fazer isso, não é não? É uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. Sobretudo porque o teatro hoje em dia é de sexta a domingo. Não mais de quarta a domingo. É o que você estava falando antes aqui. Você falou, a gente não está reinventando, a gente está resgatando. Eu acho que é isso que a gente faz. No caso do meu teatro do Rio, daqui de São Paulo, Net Rio, Net São Paulo, a gente trabalha de domingo a domingo. Mas antigamente o teatro era de terça a domingo. Pagava a conta mais fácil. Porque você tinha um investimento da produção, um investimento de mídia. Só que quantas sessões fazíamos por semana? Fazíamos. Duas no sábado. Eu não era nem nascido, né? Eu cheguei a trabalhar muito aqui em São Paulo. Logo que cheguei em São Paulo, cheguei há 20 anos. Cheguei a fazer teatro de quarta a domingo e com duas sessões na sexta, com duas sessões no sábado como ator. Eu é que brigo hoje em dia porque a sexta não querem fazer, né? Ninguém mais quer. Eu é que brigo. Vamos fazer de quinta a domingo. Vamos fazer de quinta porque hoje querem de sexta a domingo. Então acho que a gente tem que oferecer. O público está aí para receber, sabe? Tem todo tipo de manifestação cultural, todo tipo de espetáculo. Eu acho que a gente tem que, a gente com a nossa idade, chamar a galera aí. Vamos movimentar e vamos trabalhar. E o público também, Rony, ele está cada vez mais exigente. Então, e atingir uma cidade como São Paulo com mídia... Não é fácil. É muito difícil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Fred tem um teatro lá e eu produzo sete a oito espetáculos por ano que vão para o Rio de Janeiro também. É muito mais fácil você atingir uma cidade como o Rio de Janeiro que tem um jornal, que tem uma revista. Então, quer dizer, o público também... É um corredor, o Rio de Janeiro é outra coisa, né? O público também nos obriga a que nós tenhamos investimento pesado de mídia, porque senão você não consegue atingir todos os públicos. Tem que tomar conhecimento. Não pode ficar em segredo, né? Então é realmente uma conta que não fecha. Você viu a placa daquela menininha que mostrou ali para a gente agora? Eu quase quis espancá-la covardemente, mas enfim, como são todos os meus filhinhos aqui, está com a placa escrita em Serra. De fato, só há 32 minutos nós falamos. Mas foi um prazer. Não, isso é uma coisa, é fluir, muda, né? É que o papo, quando é bom, é isso mesmo. Olha isso, muito sucesso para você, meu irmão. Muito obrigado, Rony. Para você também, Fred. Contem com a gente. Eu quero te fazer um convite rápido. Faça. Antes que acabe o tempo. Estamos estreando o grande circo místico do Chico Buarque do Louro. 70 anos do Chico, no NET São Paulo, no Shopping Vila Olímpia, agora dia 14. Se é meu convidado, você vai. Obrigado, querido. Se ele não for, fica muito triste. E eu vou vender meu peixe. Estreando sexta-feira no Teatro J. Safra, Gal Costa, por duas semanas. Ah, coisa boa. Então está convidadíssimo. E para mim é um prazer enorme estar aqui. Obrigado, querido. Eu fiz questão que você estivesse no meu vídeo de abertura, porque você é o homem que, diferentemente de muitos programas e da imprensa em São Paulo, que abre espaço para o teatro em São Paulo. Não tem culpa, eu gosto. Obrigado, eu tenho que falar que eu estou muito feliz também, porque eu quero voltar. Eu quero ir para a prática da casa. Volte, quando você quiser. Você é insuportável. Está muito macio esse teu cordeirinho, macio demais. Aqui é Tartatã, você sabe que eu amo perdidamente. Parabéns. Muito obrigado. Volte sempre. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Maravilha. Obrigado. Vamos continuar aqui comendo. É claro, a carga do programa de coniguação. Nós somos filhos de Deus. Podemos ir embora. Não tirem daqui, por favor. Somos filhos de Deus. Obrigado. Obrigado, você. Voltem sempre você também. Obrigado, Céu. Muito obrigado. Ó, vou dizer para você o seguinte. Você gostou de se alimentar de requinte, de respirar cultura, como foi o nosso caso aqui? Aqui no Todo Seu é sempre assim. Porque chique, vou dizer para você, é ser inteligente. Nós vamos ficar por aqui, mas você continua na Gazeta, acompanhando, agora o poeta e jornalista Fabrício Carpinejar, no programa A Máquina. E amanhã, às dez e meia da noite, eu tenho um encontro com você. Se você não vier, não falo mais com você. Resolvido? Beijo. Até amanhã. E amanhã, às dez e meia da noite, eu tenho um encontro com você, 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 eu Obrigado.